Gatinha manhosa Sem direção E assim vou no trem da ilusão Que já não quer mais estrelas Porque quer voar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar Nas palavras de amor Será que minha vida é você Ou que pra me encontrar Tenho que te perder Neste horizonte Luz sobre luz Tudo seduz Não sei qual o meu destino Pede passagem Meu coração Outra paixão E assim dividida Que eu vou Entre viver pra você Vou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que o meu destino é te amar Ou será Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você Ou que pra me encontrar Tenho que te perder Será que meu destino é te amar Ou será viajar Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você Ou que pra me encontrar Tenho que te perder Ou ou Ou